Você é uma mãe incrível, e seus filhos têm muita sorte de ter você em suas vidas. Parabéns mamãe, você é a nossa fonte de inspiração e força. Que seu dia seja repleto de amor e carinho. São os votos do professor Ronildo e da turma do quinto ano matutino. Qual é o nome da sua mãe? Patrícia Maria da Costa. Qual a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim, ela é especial. Qual é o caso que você mandaria para sua mãe agora? Eu quero agradecer a ela por ter criado eu de pequena, fazer tudo por mim, e eu te amo, mãe. Qual é o nome da sua mãe? Luana Brasil da Silva. Qual a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Eu te amo, mãe. Qual é o nome da sua mãe? Elayne de Magalhães Gonçalves Monteiro. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim, ela cuidou de mim desde pequena. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, muito obrigado por você ter cuidado de mim, muito obrigado por você me acolher sempre, por você ter enxugado minhas lágrimas, te amo. Qual é o nome da sua mãe? Leliana Terezinha da Silva Conceição. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, você é especial para mim, eu te amo. Qual é o nome da sua mãe? Valcria Barreto. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é minha rainha. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo, você é tudo para mim. Qual é o nome da sua mãe? Rosilene da Silva Coelho e Souza. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? A importância da minha mãe é tudo para mim, ela sempre foi tudo para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo. A senhora sempre me deixou para comprar as coisas da senhora para comprar para mim, eu te amo muito. Qual é o nome da sua mãe? Ana Cláudia Fonseca, Anar. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo de bom para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo, você deixou de comprar roupa para você para comprar roupa para mim. Qual é o nome da sua mãe? Gonçalina Laura de Magalhães. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? A importância da minha mãe na minha vida é tudo para mim, porque desde criança ela cuidou de mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo no fundo do meu coração. A senhora deixou de comprar coisa para a senhora para comprar para mim, então eu te amo mesmo. Qual é o nome da sua mãe? Marcia Silva Salles de Amorim. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo e você sempre morar no fundo do meu coração. Qual é o nome da sua mãe? Nadir de Fátima Guterra. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela me educou desde o meu primeiro ano. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo desde pequena, eu sempre acreditei que você poderia me dar muita saúde e bênçãos. Te amo. Qual é o nome da sua mãe? Lidiane Santana de Amorim. Qual é a importância da sua mãe em sua vida? Ela é tudo para mim. Qual é a mensagem que você mandaria para sua mãe agora? Mãe, eu te amo no fundo do meu coração. E o meu amor... Feliz dia! Me desespero a procurar alguma forma... E por favor, me desespero a procurar alguma coisa... Eu te amo. E eu te amo. Eu te amo.